Por favor, escolham... Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro? E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado? Sim, chute! Então eu trouxe a solução pra você, cara, a Smiley One. A nova parceira do canal vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo. E é 100% de confiança. Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem. E ainda tá com um desconto imperdível, cara. Tá esperando o quê? Clique aí no primeiro link da descrição. Por favor, escolha um herói. Pouco treinamento intenso, campo de me tornei fortes, tornei fortes. É que são agachamentos, 100km no core. Tô situado, tô na séria, mas pra mim sai. Essa porra é um rock. Já vi jogar só uma punch, eu só preciso de um gol. Go! Tô com o soco, bate, bate. Se tem Saitama, não pode ter empate. Oh, oh! Desse a mina é julidade. Ataca, me... Passeada, tamo aqui com a Xotita de novo. E a gente vai tá jogando um duelzinho só. Uma gameplayzinha padrão. Com um combozinho mech. Estamos no low elo, tá? Só pra avisar. E eu vou pegar esse maluquinho, hein, velho? Relaxa. Elan, você quer dar um help então, velho? Ó, a mina aqui, a mina aqui, a mina aqui. Ó, ele voltou, ele voltou. Ih! Que audácia, matou meu... Meu companheiro. Que me ajuda mais que esse mid aqui. Mid cansada. Você vendeu a mask? Você vendeu a mask? Por que você tá com o emblema de soldado? Explica pra nós. Qual que é o seu problema? O que é o seu problema? O que é o seu problema, velho? Tá certo. Ó, a Lailinha. Tem uma Laila aqui. E aí, o quê? Ah. Ah, nossa. É o parque... Eu tô... Só porque você morreu. Você tá avançando ali sozinha. De Angela. Você nem level 4. Pegou level 4 agora. Só se concentra em limpar seu mid. E tá no parque. Essa é sua função. Você só tem um propósito. Só tem uma função e consegue enterrar ela. Olha lá. Ulti em mim. Aí, boa. Ó. Tá bom. Levamos 3. Calma. O de Tio Xoto vai te salvar. Esse cara tá... Tem o Tio? Opa. Então, agora você vai ter que me salvar muito aqui agora. Obrigado. Que Odete boa também. Só assim, mano. Porque no X1 tá passando mal. Eu gosto de tirar X1 no jogo 5 contra 5. Oh, Rick. Quem é esse que eu imito? Você nem sabe. Não, pera. Não, pera. Não escutei. Faz não. Ninguém escutou aqui. Faz não. É o... Morte? Morte? Você falou isso? Morte. Rolos quase saiu, não. Não precisa soltar, não. Não precisa soltar, não. Dalei. Ah, rapaziada. É muito easy, velho. Esse bonecão aqui. Não tem como, não. Você acha que eu vou morrer pra lá? Lá. Pera. Opa. Cadê a Uchi? Cadê a Uchi? Você não vai voltar? Mas você demorou. Você quis fazer uma gracinha, né? É. Aham. Você... Opa, é esse maluco ali ainda. Olha aí. Matei. Ó, rapaziada. Eles... Ela chamando lendinha de Randon. Tá chamando lendinha de Randon. Ela querendo apaziguar o Height. Querendo apaziguar o Height. Chamou os lendas de Randon. Logo ela que tá no GM. Porque você caiu pro GM. Você tava mítico. Eu subi pro mítico pra você. E eu te dei a conta. E você caiu pro GM. Jogando. É verdade. Mas o top vai cair, ué. Essa é a lógica do game. Defender todas as torres. Não ficar brigando no meio. Então seria rixa. Não ranqueada. Você tá aí, ué. Aí, ó. Relaxa. Vem um de cada vídeo aqui, meu pai. Roubando aqui o do lance que eu tô vendo daqui. O pai tá aqui. O papai chegou. Solta em mim. Só aí, relaxa. Relaxa que o Chotão faz o trabalho. Caralho, Leslie. Meu Deus, cara. Ela só viu o Danos Tecão. Olha o cara chorando. Sempre tem um chorão. É o Paulinho louco. Que é o Paul. Nossa, uma nota dele. É o Paul. Não, não deixei ela te matar. Não, eu não sabia que ela ia te matar. Não, nem precisa estar aqui. Você é uma Ângela. Eu tinha o Tog em você. Mas é que me levou com medo dos caras. É só você sair antes, só. Aham. Ai, rapaziada. Tentar bater meu recorde de kill. Não lembro. Acho que foi 40. É claro, né? Ah, mas se esse CB ficar roubando minha skin, não tem como, né, mano? Uda, 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 que eu vou morrer. Morreu. Ihihihi. É porque eu tô com o Machado Sanguinário. Pega danado, filho. Ah, mano, ele tinha muito papão, cara. Não tem como, velho. Ele usou eliminar, mano. Fih, daram... Demais, cara. Credo. O cara tá... Tá infeliz com a vida dele. Você fica na sua, que foi solado. KKK. Eu te solei, cara. Eu sou melhor que você, hein. Fica chill aí. Bora, vai, uda, que é o Penta agora. Ela vai voltar, ela vai voltar. Tô sentindo. Calma, calma, calma. Eu tancavo, você já se útil. Tudo que eu ia recuperar muita life. Ó, onde tá o chorão? Vamos lá pegar o chorão. E aí, manito. Ó, o bolito louco. Manito. Ihihihi. Eu só vou ver o que ele fala, só. Que dedaram o T. Que dedaram... 3 barra 1. Quem dá 3 barra 1? O que esse cara tá falando, mano? O cara fala um trem desse. Soladito, manito. Sem choro. Enquanto eu faço o Lord, eu tô digitando. É isso aí, mano. Eu vou lá, vou lá. Fica dando TP na cara dele. Aqui, ó. Vem, choro, vem. Errou. Soladito. Manito. Ele ficou até parado. Ele falou alguma coisa, deixa eu ver. Não. Chutou, velho. O cara chutando, velho. Você é ruim. Ele ia falar. Sim, tem um R, gente. Você é rato. Ó. Ah, velho. Ah, mano. Não dá GG, não. Não dá GG, não. Ou dá GG? Ah, dá GG, vai. Deixa eu ficar dando TP na cara desse... Desse chorão. GG! Feitizinha, goste, rapaziada. Tiro tamo o cara aí. Mas é isso. Espero que eu tenha gostado. Ficou por aqui, Fezinha. Falou. Dá tchau. Tchau. Here we go. I see the light inside you.